Glover Teixeira esganou Ian Blachowicz e se tornou o segundo campeão mais velho da história do UFC, aos 42 anos. E esse feito de virar apenas o quarto brasileiro campeão dos meios pesados é raro e fabuloso por qualquer ângulo que você queira analisar. Glover era zebra na proporção de 3 para 1 nas casas de apostas, chegou no topo 7 anos depois de perder o primeiro tiroshot, ou seja, nunca esmoreceu, nunca desistiu. Com 16 triunfos, virou o segundo maior vencedor da história da categoria, até 93 quilos, superando o seu mentor Chuck Liddell, sendo que o Glover já era o maior finalizador. E principalmente fez todo mundo chorar, de Daniel Cormier, Rodrigo Minotauro, gerando o desfecho perfeito para uma linda trajetória de trabalho, que inclui imigração ilegal, deportação, sofrimento, derrotas dolorosas e finalmente a glória. Detalhe, o Glover místico, que foi o reserva de Jablahowicz vs Israel Adesanya, ou seja, teve bastante tempo para estudar o polonês, ainda cantou a pedra. A coletiva de imprensa do meio da semana disse que derrubaria o agora ex-campeão de qualquer forma, ou com as quedas ou com a sua mão esquerda. Acabou que ele fez os dois. No primeiro round mostrou porque é o melhor grappler da categoria. Botou o Jablahowicz para baixo com grande facilidade, um double leg lindo. Chegou ali no melhor cenário possível. Centro do octógono, mais de três minutos para trabalhar, sem suor e sangue no meio. Só que o polonês também é faixa preta de jiu-jitsu e malandro, veterano, fechou a guarda, agarrou o Glover, na esperança da tempestade passar sem sofrer muitos danos. Só que o Glover foi ainda mais malandro, quase arrancou a espinha do Blachowicz, encaixou uma chave cervical ali, que é extremamente dolorosa, e força o adversário a botar o pé no quadril, abrir a guarda e empurrar. Só que o pânico do Ian era tão grande que ele preferiu sofrer calado, esperar o tempo acabar, do que abrir a guarda e correr o risco do Glover passar. Aí o segundo round já começa com uma configuração diferente. O campeão não gostou da experiência e passou a andar pra trás, com medo da queda. É o bom e velho benefício da dúvida, vantagem logística que os wrestlers têm. E quem tá com medo de ser quedado faz o quê? Joga mais arqueado e com a guarda também um pouco mais baixa. É nesse momento que a mão do Glover passou a entrar. É verdade também que o Ian tava um pouco mais rápido em pé e também conectou bons golpes. Mas aí não tem jeito, né? Nesse nível de competição não se faz o omelete sem quebrar alguns ovos, né? O Glover aguentou firme ali e continuou marchando pra frente. Quando o Ian ficou sem saída, preso, enclausurado contra a grade, um cruzado de canhota pesado entrou no queixo e mudou tudo. Balançado o grog, o polonês foi preso a fácil de um single leg, queda favorita do Glover, diga-se de passagem. A partir daí não houve mais resistência. Ground and pound a partir da meia guarda, avanço pra montada, o Blachowicz dá as costas pra não apanhar, mata leão e sonho realizado. Abre aspas, 20 anos trabalhando pra isso, cara. Eu estou quebrando as regras vencendo esses caras com 42 anos. Foi uma estrada longa, cheia de altos e baixos, não foi fácil. Mas isso era tudo que eu queria na vida e é isso que eu tenho. E aí pra você ver, o Glover é tão querido pelo público e pelos companheiros de profissão que até John Jones apareceu pra dar os parabéns no Twitter. Abre aspas. Glover, você é um gangster, meu amigo. Muito feliz por você. Vamos, Brasil. E se engana quem pensa que só chegar é suficiente pra ele. Na coletiva de imprensa, o Glover disse que pretende manter a posse do cinturão por bastante tempo. O próximo adversário já é bem conhecido, o tcheco Yuri Prohaska, que tava lá. Foi o reserva dessa luta, bateu o peso, é o desafiante número um. O Cormier perguntou ao Glover sobre ele e até mostraram o cara no telão. Glover prontamente concordou e até sugeriu que a primeira defesa fosse em maio de 2022. O tcheco, como a gente sabe, é um terror, mas aí também não tem muito pra onde correr. Porque com a atual renovação, tá se formando um verdadeiro corredor da morte na categoria até 93 quilos, com Alexander Rakic, Magomed Kalaev e companhia. Mas, meus amigos, nada nunca foi fácil na vida dele. O Glover nunca se intimidou diante de qualquer cenário. Antes de projetar qualquer novo casamento, no entanto, que ele curta bastante a colheita, porque deu muito trabalho pra semear. Merece como poucos tomar umas cervejinhas e desfilar com esse cinturão por sobralha. Mas, claro, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse feito histórico? Essa vitória heróica do Glover Teixeira que neutralizou completamente o Iamblarovic, né? Que tava atropelando todo mundo na categoria. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar aí o like pra ajudar a propagar a palavra do sexto round, eu agradeço muito. Lembrando sempre que pra concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo e ter acesso a material exclusivo, considere virar membro do canal. Nos ajuda a crescer bastante clicando no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E desse mesmo UFC 267 rolaram um total de quatro resenhas. Teve resenha sobre a luta co-principal, a vitória do Piotr Jan, a vitória do Hansa Tkimaev e a vitória do Islam Mahashev. Todos os links vão aparecer aqui do lado assim que eles estiverem disponíveis. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.